E aí pessoal do YouTube, tô com mais um vídeo pro canal ensinando a vocês a compartilhar instalar o GTA San Andreas pessoal, mas aqui naquela versão que não é completa não, que é a versão completa mesmo pessoal, mas a tradução e o crack pessoal, essa versão é completa, pesando 3GB ou é 4, 3GB e 95, pode dizer 4GB, aí você oculta o seu canal é só 700MB, não era a versão completa, mas agora é a versão completa mesmo pessoal, e é isso, vamos pro tutorial, primeira coisa que eu vou fazer pessoal, baixar o arquivo TOT na descrição e terminando vai criar esta pasta, aí vocês vão abrir ela, vai ter todos esses arquivos aqui, vocês vão abrir só apenas essa imagem ISO, se você tiver 1 e 2 e 7, você vai precisar da Mutus ou então do INRA para extrair a ISO, você tendo aí o da Mutus, você pode dar 2 cliques e emular a imagem, ou então você pode extrair, mas se você tiver 2 e 8, 8.1 e 10, só basta dar 2 cliques, pronto pessoal, feito isso, eu vou abrir esta pasta, vocês vão executar esse setup aqui pessoal, como administrador, abrindo esta aba, vocês vão botar em English, dar ok, aqui você vai dar o next, next, aceita os termos, dar o next, next, apertei custom, dar o next, escolhe o diretório onde você vai instalar seu jogo, deixa no padrão mesmo, mas no meu caso vou botar em games instalados, dá barrinha, e ctrl v, dá um ok, dá um next, mas ó pessoal, essa parte é muito importante pessoal, vocês tem que marcar essa caixinha pessoal, porque senão o Nox entrar no carro, vai, não vai, o áudio do rádio não vai funcionar, na versão que não era completa, ficava sem um áudio do rádio pessoal, mas agora vai ter, é só marcar essa caixinha, deitação e desáudio, e dar o avançar, clique em, aqui você precisa apertar em nada não, apertei não, e apertei sim, e dá um next de novo, e aguarde a conclusão aqui pessoal, neste vídeo eu estou de volta aqui, vou esperar o jogo instalar aqui, neste vídeo eu estou de volta, peraí, aqui pessoal, terminando a instalação do seu jogo, vou apresentar essa aba, vocês vão, finalizar aqui, finish, agora de sumir essa tela preta, sumindo vai criar um ícone desktop, agora o que falta é, você vir na pasta de jogo de novo, vir no crack, e aqui vai ter o layame, você pode ler, ensinando como está lá, e ó pessoal, é, se inscreve no canal desse carinha aqui pessoal, o canal desse cara aqui, que ele disponibilizou todos esses arquivos, podia ter a sandras, dá um, escreve lá no canal do cara, e dá um like nos vídeos dele pessoal, e é isso, e aí depois que vocês lê lá, como está lá, 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 depois vocês vão nesse GTA SA, e vão copiar ele, copiando, bem na etália do jogo, na área de trabalho, botou direito, abri o local do arquivo, cola tudo aqui, substitui o campo destino e continua, feche, ver de novo na pasta de jogo, agora vamos traduzir o jogo, vem na pasta de jogo, execute a tradução como administrador, avança, avança, sim, avança, aqui o diretor ele vai instalar o jogo, com certeza ele vai encontrar automaticamente, mas se não encontrar, você vem procurar, vem em 1 e 2 c, programas files x86, ou arquivos e programas, games instalados, e procura rockstar game, rockstar game, e GTA San Andreas, e dá um ok, mas no meu caso já encontrou automaticamente, então não vou precisar fazer, depois avança, aqui vai ter três opções, reinstalar o idioma original, instalar a tradução portuguesa brasil com backup, instalar a tradução portuguesa brasil, e marca a primeira, instalar a tradução portuguesa brasil, avança de novo, avança, e aguarde aí, conclua, e pronto pessoal, já está tudo pronto para você jogar, mas antes de tudo, vem meu computador, pode desmontar essa imagem, não vai precisar, mas você vai vir nele, e vou executar ele sempre como administrador, então pessoal, executa ele como administrador sempre, e não tem a caixa para marcar, sempre executar esse problema como administrador, mas você pode estar executando ele com o botão direito, e executar como administrador, e é isso pessoal, esse foi o tutorial de hoje, se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo, e se inscreve no canal se você não é inscrito, e valeu pessoal, até a próxima, fui, tchau tchau.